Gente, olha a dica de ouro que eu vou dar pra vocês, hein? Eu tava aqui pra comprar dois produtos aqui na Shopee E olha só, tem muita gente que deve pagar mais caro por isso Gente, olha o desconto, hein? Microfone aqui de lapela, tá R$ 5,00 na promoção, certo? Eu coloquei um no carrinho E aqui embaixo eu quero comprar esse cartão ninja aqui que tá R$ 12,00 Beleza, os dois juntos deu R$ 17,00 Eu vou clicar em continuar aqui embaixo Olha só o que vai acontecer Apareceu assim, ó O cartão ninja com frete aqui de R$ 7,99 E aqui embaixo apareceu pra mim o microfone com frete de R$ 7,99 Só que o que eu vou fazer? Eu tenho o cupom, certo? Olha só, se clicar aqui em cupom Shopee Você vai receber o seu cupom se você tiver disponível Olha isso Eu tenho aqui, ó Esse cupom aqui disponível Então eu vou usar ele Vou clicar em ok, certo? E olha só o que aconteceu, gente Esse produto aqui que tá R$ 12,00 Frete grátis Bacana Só que esse de baixo aqui, gente Que custa R$ 5,00 Olha só Ele foi aqui, ó Entrega padrão R$ 7,99 O que eu fiz? Eu já ia pagar porque eu falei assim Ah, foi pouco Porque às vezes a gente pensa assim É valor pouco Aí eu ia clicar em fazer pedido Só que eu pensei pra mim E se eu adicionar mais um Igual desse aqui Olha o que que vai acontecer O produto aqui, gente Pagamento total tá R$ 24,99, certo? Por quê? Aqui eu não ganhei o frete grátis Porque o produto é de R$ 5,00 Então eu vou voltar aqui em cima Ó, na setinha E vou ou adicionar mais um produto Da loja dessa pessoa aqui de R$ 5,00 Ou vou simplesmente clicar no maisinho aqui, ó Aqui embaixo aumentou pra R$ 22,00 Não tem problema Sabe por quê? Olha o que que tá escrito aqui Frete grátis acima de R$ 10,00 Ou seja Se eu agora continuar aqui Olha só O pedido tá R$ 37,98 Mas eu vou adicionar o cupom Aqui, ó CUPOM SHOPP Igual eu fiz da outra vez Ok E olha só, gente Simplesmente eu vou pagar mais barato Comprando dois microfones aqui de R$ 5,00 No meu caso, tá? Porque eu coloquei dois produtos Pra atingir o valor do frete de R$ 10,00 Então o meu pedido pagamento total aqui Deu R$ 22,00 Porque eu ganhei frete grátis Nos três produtos, na verdade, né? Os dois aqui no mesmo vendedor Pra atingir os R$ 10,00 E o outro Então eu iria pagar R$ 23,00 Eu ia receber apenas um microfone Que eu tô comprando aqui Mais um outro E agora eu vou pagar R$ 22,00 E vou ganhar dois microfones E economizei aí um real E assim, gente Cara Tem muita gente que deixa isso passar batido Observa essas coisinhas Que você consegue economizar Aqui no caso eu posso Ai, não quero dois microfones Pra quê? Eu posso entrar na loja E comprar uma outra coisa de R$ 5,00 Se tiver Ou um outro produto que eu preciso Talvez com valor de R$ 7,00 Enfim Mas isso aqui é o vídeo, gente É só pra vocês prestarem atenção Nessa parte aí Que às vezes você consegue economizar E Cara Top demais Agora eu vou clicar em fazer pedido E aí pode ver que o cupom Tá aplicado aqui, ó E olha só, gente Eu entrei na loja lá Melhor do que comprar dois microfones O que eu fiz Eu adicionei produtos Um aqui que eu nem sei Pra que serve essa esponja de limpeza Tava R$ 2,99 Acrescentei Mas eu tinha adicionado Esse cabide aqui, ó Que eu falei Ah, isso aqui talvez eu vou usar Melhor do que dois microfones E Também os dois Aí, ó Foi pra R$ 25,00 aqui E vai ficar pro R$ 25,00, né, gente Tipo Enfim Melhor do que pagar em frete, né Adicionar o cupom a cá E olha aí, gente Foi pra R$ 25,49 O que tá ótimo, né E é isso aí Espero que tenham gostado da dica Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau